Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa na rua Carajás, na Vila Tupi, em Varze Paulista. Começando aqui pela sala. O imóvel está em perfeito estado. Aqui é o banheiro social. E tem aqui a pia, espelho. E o chuveiro elétrico. Aqui é a sala de jantar. E junto aqui tem a cozinha. Os armários são todos embutidos. Saindo aqui tem a área de serviço. Junto com a churrasqueira. Aqui tem um quarto de serviço. Aqui ficam as entradas para a máquina de lavar, um tanque. Agora subindo aqui. Vou mostrar para vocês os quartos. Começando aqui pelo primeiro. Essa aqui é a suíte. Aqui já tem os armários. E também tem uma varanda. Aqui é o banheiro do suíte. Aqui é o gabinete, espelho. O baú de vidro. E o chuveiro elétrico. E o chuveiro elétrico. Seguindo aqui. Tem o banheiro social. E aqui é o meu banheiro social. E o espelho. O box de vidro. E o chuveiro elétrico. Aqui é o segundo quarto E aqui Temos o terceiro quarto Ele tem os armários E aqui no fundo tem o escritório E é isso, espero que vocês tenham gostado Para ainda uma visita A plataforma online do Quinto Andar Obrigada